Oi, gurias! Tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um Diário da Noiva! Hoje é dia 3 de agosto e pelo frio, vocês podem imaginar que eu não tô no Espírito Santo, né? Tô aqui em Videira, Santa Catarina, na casa da minha mãe, que é aqui em Videira, onde a gente vai fazer o nosso casamento. E hoje é dia de ir lá com a decoradora no local do nosso casamento, pra gente definir algumas coisas da decoração. Então eu vou levar vocês comigo e eu espero muito, muito que vocês gostem desse episódio do Diário da Noiva. Faltam menos de dois meses, um pouquinho mais de dois meses, na verdade, pro casamento. Vai ser em outubro o nosso casamento. Então eu tô muito, muito animada. E vamos lá, tá bem frio agora, gente, bem frio mesmo, ó. Tô aqui toda casacada. E eu espero que em outubro esteja um pouquinho mais quente, porque senão eu vou sofrer. Mas vamos lá, gente. Vou levar vocês comigo, vou mostrar o local do casamento que a gente decidiu fazer. E como é que vai ser a decoração também. Gente, já cheguei aqui no restaurante que a gente vai fazer a nossa cerimônia. Vocês vão ver o quanto é lindo aqui. É no Dom Antônio, pra quem é aqui de Videira e região com certeza conhece, tá, gente? Vou filmar pra vocês como que é aqui. E a gente já falou lá no vídeo do YouTube também, que a gente vai fazer uma cerimônia externa. E o jantar, a recepção. Não tá podendo fazer festa, não tá podendo fazer coisa com música, porque, né, não está liberado ainda. Mas a gente vai fazer a nossa cerimônia externa e depois a recepção dentro do restaurante. Vocês vão ver o quanto aqui é lindo. E assim, vai atender todas as nossas necessidades. Porque a gente realmente não queria só casar dentro do cartório, sabe? A gente queria fazer algo especial. Já que tivemos que abrir mão do nosso casamento religioso, da nossa festa. Então a gente vai fazer algo muito especial aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Começando, gente, por essa entrada linda. Olha isso, gente. Que entrada mais linda que tem aqui. Então a gente sobe por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E olha que ambiente incrível pra fazer uma cerimônia ao ar livre. Então você sobe ali, aí o carro vem aqui. Tem estacionamento lá atrás do restaurante, tá? Então não deixa os carros aqui na frente. A gente só deixou que estamos em reunião. Mas os carros, eles vão direto lá pra trás. Então realmente não fica nenhum carro aqui na frente atrapalhando a cerimônia, nada disso. E ó, aqui embaixo das árvores, olha como é bonito, gente. Vai ser a nossa cerimônia. A gente vai fazer aqui nesse local externo. Então dá pra fazer aqui. Vai ter a parte do cerimonial ali na frente. Vai ter as cadeiras aqui também, pras pessoas sentarem. Vai ter mais outras coisas especiais que eu não vou contar agora. E vou deixar pra mostrar só no dia pra vocês. Mas olha que lugar lindo. Embaixo daquela árvore vai ser a parte que a gente vai montar, né? A nossa parte de cerimônia. E os bancos espalhados assim pelo jardim. Um espaço incrível pra quantidade de pessoas que a gente tem. Então assim, tá ótimo, sabe? E aí vem pra cá, gente. E esse daqui é o restaurante. Então olha só que incrível, gente. Gente, Restaurante Dom Antônio. Ó, é muito bonito aqui, gente. Tem três entradas. Vocês vão ver que assim, tem essa entrada. Mas no dia do nosso casamento a gente vai deixar fechado. Mas dá pra entrar por aqui. O pessoal tá ali fazendo reunião também. Então olha só que legal, gente. Dá pra entrar por aqui. Então esse restaurante, ele... Cabe até 200 pessoas, gente. Então assim, se você tiver um evento pra 200 pessoas. Quando puder fazer um evento pra 200 pessoas. Eles comportam aqui. Então aqui tem a parte do bar. Olha só que legal. Tem a parte do bar. Tem até as luzinhas aqui, né? Então aqui dá de colocar mesas. Se quiser colocar o buffet aqui. Dá de colocar o buffet aqui também. Então eu achei incrível por isso, assim. Aí aqui tem uma lareira. Olha só que legal. Nesse frio que tá fazendo. Tem uma salinha aqui. Muito, muito legal também. Então aqui é a parte do bar. Mas eu já vim em eventos em que o buffet ficou aqui. Então as pessoas vêm lá e se servem no buffet aqui. Então é muito, muito legal também essa parte. Aí pra cá. Que eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a entrada do nosso salão. Aqui a gente vai deixar fechado essa parte. Mas eu vou mostrar pra vocês lá do outro lado. Que eu vou mostrar como que vai ser a entrada que a gente escolheu. Já que essa porta aqui a gente vai deixar fechada. Então quem sair aqui da nossa cerimônia vai ter que dar a volta ali. Porque essa porta vai ficar fechada. Mas olha gente. É muito, muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Então ó, agora eu vou mostrar pra vocês a outra entrada do restaurante. Que fica pra cá. Vamos lá. Ó. É um restaurante muito bonito. Com essas portas muito grandes assim. Eu acho muito bonito, gente. Então essa porta é que vai ficar aberta. Pra que os nossos convidados entrem, né. Essa daqui é que vai ficar disponível pro pessoal entrar. E aí eles já vão dar de cara aqui. Então aqui a gente vai fazer uma decoração. Não vou ficar dando detalhes. Porque senão estraga pra surpresa que vocês vão ver do dia. Até pros meus convidados, né. Que estarão assistindo esse vídeo e também vão vir pro casamento. Não vou ficar dando muito spoiler. Mas aqui o único spoiler que eu vou dar é que essa parede a gente vai fechar. Pra não ter acesso a parte lá do bar. Porque como o nosso casamento não é pra muitas pessoas. Não precisa ter essa parte ali. Então a gente vai fechar. Então aqui vai ficar fechado. E as pessoas já vão entrar direto pra cá. E olha como é grande aqui, gente. Como eu falei, comporta até 200 pessoas. Então se você tiver um evento pra essa quantidade de pessoas. O restaurante Dom Antônio tem essa capacidade. Então aqui tá uma decoração. Porque teve algum evento aqui, né. Claro que não é nada a ver com a nossa decoração. E aqui tem a parte do buffet, ó, gente. Entrando aqui reto, tem a parte do buffet. Então aqui tem acesso à cozinha. Como a gente vai deixar fechada aquela outra parte. Aqui tem acesso à cozinha, acesso ao bar, acesso a tudo. E aí aqui a gente vai fazer então o nosso buffet. Eu escolhi fazer nessa sala aqui a parte. Então tem a parte do buffet aqui. E aí vão, né, servir o buffet com toalha, com tudo. Com os rixos. Então eu acho que vai ficar muito legal. E ainda tem espaço lá atrás. Que eu já vou mostrar pra vocês. Que lá também tem um espaço muito, muito legal. Então aqui vai ser a parte do buffet. E olha só. Aqui vocês ainda tem essa passagem aqui por trás do salão. Aonde pode passar garçom, aonde pode passar os prestadores de serviço. Então vamos ver pra cá. Olha como é grande. Aqui é a porta que a gente entra, né? Olha como é grande aqui. Claro que a gente vai tirar todas essas mesas. Vai ser outra decoração. Vai ser outro tudo, tá, gente? Só tô mostrando como que tá agora. Mas olha só. Aqui eles aumentaram, ó. Não tinha essa parte lá fora, tá vendo? Era só até aqui. E agora eles aumentaram. Tá tudo de vidro, ó. Tudo de vidro super iluminado aqui também. Muito, muito bacana. Então a gente vai colocar as nossas mesas. Então tudo pra cá, né? A nossa decoradora vai organizar pra gente. E aqui, ó. Também tem esse espaço enorme pra cá. Aí aqui tem... Gente, é muito grande aqui. É muito legal. Então aqui que eu falei pra vocês. Que tem aquela passagem ali do buffet pra cá. Tem mais uma parte pra cá. E aqui. A gente vai ter um bar, né? Vai ter o bartender. Então a gente vai colocar a parte do bar também. E olha como é grande aqui. Muito, muito grande. Cabe muitas mesas mesmo, ó. Claro que não teremos um casamento pra essa quantidade de pessoas, né? Por isso que a gente vai fechar uma parte. E eu vou mostrar pra vocês aqui atrás, gente. Ó, que eu falei que o estacionamento... Essa é a terceira entrada da casa, tá? Então aqui tem um estacionamento, um estacionamento enorme aqui atrás, ó. Então aqui é onde dá pra deixar os carros. Um estacionamento gigantesco. Então, ó, o pessoal tá fazendo reunião ali. E olha, tem realmente um estacionamento muito bom. Aí, entrando por aqui. Então tem mais esse espaço, né? Essa parte de mesas que dá pra colocar aqui. E aqui, deixa eu ver se tá aberto ou se eu consigo abrir. Mas tem a parte externa do lado de trás. Ixi, acho que tá feio. Aqui, ó. Ai. Não sei. Ai, pera que eu vou pedir ajuda. Aqui, ó. Pedi ajuda pra Mari pra abrir a porta pra mim. Eu não tava conseguindo só com uma mão. Então aqui, ó. A gente entra. E aí tem também esse espaço aqui atrás. Que também dá de abrir. E tem essas mesinhas, assim, de bistrô, né? Então aqui também, se precisar, dá de colocar mesa. Aqui também dá de colocar o que precisa. Então aqui também é bem grande. E tem esse espaço. Essa porta eu acho que eu consigo... Opa. Essa porta eu acho que eu consigo abrir. Ixi, acho que não, hein? Não consigo, gente. Tá fechada. Eu não vou pedir pra Mari abrir, não. Mas dá pra ir ali atrás, ó. Então aqui é muito bonito também. Tá vendo? Tem gente que faz a parte do cerimonial do casamento aqui atrás. Dá pra fazer também. Fica lindo. Pendurar uma cortina de luzes aqui nas árvores. Fica muito bonito. Então, assim, é um restaurante que tem um espaço externo maravilhoso, gente. Maravilhoso. E, assim, abrange várias necessidades. Quem quer fazer externo? Quem não quer fazer externo? Quem quer fazer pra muita gente? Quem quer fazer pra pouca gente? Então, assim, aqui realmente dá pra fazer de tudo. A gente amou escolher esse restaurante. Quando tivemos que abrir mão, né? Da parte do casamento religioso e da parte da festa que íamos fazer na igreja. E aí não dava demais pra convidar toda a galera que a gente gostaria. Eu pensei, não. Vamos fazer, então, algo muito especial. Foi onde eu lembrei que tinha esse restaurante aqui na nossa cidade, aqui em Videira mesmo. E é um restaurante que atendia as nossas necessidades, porque eu falei, ah, não quero fazer só no cartório. Não quero casar só no cartório, porque a gente não quer deixar passar em branco, né? Por mais que não dê pra fazer um casamento grande, não dê pra fazer a festa, a gente não quer deixar passar em branco. Então, esse restaurante foi, assim, o que realmente atendeu tudo que a gente precisava, tudo que a gente pensava em fazer. Inclusive, se chover, não vai chover em nome de Jesus, mas se chover, dá pra trazer aquela parte da cerimônia externa aqui também. Então, se chover, a gente vai fazer a nossa cerimônia nesse espaço aqui, que não vai ser usado com mesas, né? Então, se der tudo certo e Jesus segurar a chuva, nós vamos fazer lá fora e vai ser lindo. Mas, né, quem faz casamento externo sempre tem que pensar num plano B. Então, o nosso plano B é realmente trazer a cerimônia aqui pra dentro. E eu acho que não vai precisar, mas se precisar também o restaurante comporta, isso que é legal. E aí, gente, vou mostrar pra vocês mais no dia, né? Como que vai ficar a decoração, como que vai ficar tudo. Mas vou deixar pra vocês o contato do restaurante Dom Antônio aqui. Só vocês podem falar com o Lissandro, com a Mari. Fala que foi indicação da Tami, tá? Ah, eu tô entrando em contato com vocês porque eu vi a indicação da Tami que ela vai fazer o casamento aí. Então, pode dizer que foi indicação minha porque, assim, indico super de coração pra vocês. Afinal, é onde estou escolhendo pra fazer o meu próprio casamento, né? Então, eu com certeza indico pra que se vocês tiverem eventos e precisarem, é só entrar em contato com eles também. E agendar aí o seu evento. Eles fazem casamento, aniversário, recepção, formatura. O que vocês quiserem, eles fazem. Não precisa ser só casamento, não. Eu já, quando eu era fotógrafa aqui em Videira, eu vim fotografar aniversário de criança aqui também. É um ambiente maravilhoso pra isso. Bom, gente, então esse é o espaço que a gente vai fazer, né? A nossa união. Finalmente, nosso dia tá chegando. Quase aí, gente, outubro. Não vejo a hora. Espero que tenham gostado, viu? Se inscrevam no canal pra acompanhar os outros vídeos de Diário da Noiva que ainda vai ter. E muito vídeo de Diário da Noiva. Mesmo que a gente tenha que readaptar tudo, vamos continuar, sim, com o nosso quadro aqui no YouTube. Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E é claro, também me siga lá no Instagram, que é onde eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu tô preparando pro nosso grande dia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!